Na anamnese, a gente tem que ser um bom coaching. Coaching significa um bom perguntador, um bom identificador. A palavra coaching é uma palavra americana. Coach, que é traduzindo o cocheiro. Aquele que dirige a carroça, que sabe o caminho, que pergunta onde o passageiro quer ir, onde o passageiro precisa ir e conduzir o passageiro nesse caminho. Então tem que ser um bom perguntador e precisa conhecer o caminho. E os cinco elementos nos dão esse caminho. E na anamnese, a gente tem que ser um bom perguntador. A gente precisa ser um coach. A gente precisa ser um bom cocheiro. Aquele que dirige a carroça.